Olá, sem preguiça, tudo bem? Bora lá para mais um vídeo onde eu respondo as questões que você deixa aí nos comentários. A dúvida de hoje é a seguinte, olha só, professor, treino há muitos anos e minha barriga nunca some. Qual deve ser o meu problema? E você, treina há muitos anos e você percebe que a sua barriga não some? Então já deixa seu curtir, se inscreve no canal e vamos ver algumas recomendações para você fazer essa diminuição de gordura da região abdominal. Então, sem preguiça, se você já treina há bastante tempo e você percebe que a sua barriga não some, qual será o problema? Vou identificar alguns para você. O primeiro deles pode ser a avaliação que você pode utilizar como referência. Por exemplo, algumas pessoas usam, primeiramente, a circunferência abdominal com uma fita antropométrica, depois vai para a bioimpedância, depois volta para o adipômetro, ou seja, a cada avaliação que ela faz em cada mês, ela usa uma avaliação diferente. E se ela tem isso como referência para saber se perdeu ou não a barriga, vai gerar muitas confusões, porque cada avaliação vai trazer um resultado diferente. Então o que eu recomendo nesse caso? A partir do momento que você inicia o processo de perder gordura da região abdominal, tenha um parâmetro só, ou seja, uma avaliação como referência para as avaliações futuras. O segundo ponto para você avaliar é a sua rotina de treinamento. Primeiro passo, qual a sua frequência semanal? Ou seja, você treina quantas vezes na semana? Uma, duas, três? O mais interessante é que você tenha pelo menos quatro dias de treinamento na semana. Por quê? Porque para diminuir essa gordura da região do abdômen, o mais interessante é você associar musculação mais o treinamento aeróbico. A combinação dessas duas modalidades trará os melhores resultados para você. Então se você treina com uma baixa frequência semanal, ou seja, uma, duas vezes, e isso não é o suficiente para que você tenha ótimos resultados. Agora, se você já treina quatro vezes na semana e mesmo assim não tem bons resultados, quais são os grandes erros? Pode ser a intensidade do seu treinamento, ou seja, na musculação, você faz as últimas repetições em todas as séries com dificuldade. Se você não faz com dificuldade, ou seja, não causou peso, o número de repetições, isso prejudica a intensidade do seu treinamento. Em relação ao treinamento aeróbico também, se você faz em uma baixa intensidade e pouco volume de treinamento, os resultados são bem difíceis de você alcançar. Então, por exemplo, você tem um condicionamento para correr a 10 km por hora, por 20 minutos, só que nesse período você faz somente caminhadas a 5 km por hora. Do ponto de vista da saúde, vai ser bem interessante para a prevenção de doenças. Mas se realmente você quer diminuir essa gordura da região abdominal, veja só a diferença de 5. para 10 km, a diferença de intensidade que você tem aqui, e esse espaço, essa diferença de intensidade, no longo prazo prejudica ter melhores resultados. Terceiro ponto que você deve avaliar é a sua alimentação, principalmente aos finais de semana. Na prática, é assim, a pessoa faz a sua dieta legal durante a semana, de segunda a quinta-feira. Chega na sexta, sábado e domingo, ela come muito mais do que deveria, alimente altamente calóricos, e no balanço semanal, o que ela poderia ser lá, vamos colocar como exemplo, 2.000 calorias, ela bate 3.000 calorias, ou seja, 1.000 calorias a mais de balanço semanal. Isso certamente não vai ser legal e vai prejudicar os seus resultados. Então, não é para fazer nenhuma dieta radical, mas a partir do momento que você tem uma boa alimentação e controla principalmente aqueles alimentos mais calóricos, para quantidades, nos finais de semana, tenha certeza que isso vai te ajudar bastante. E o quarto e último ponto é você avaliar a qualidade do seu sono. Muita gente quer ter ótimos resultados aí para diminuir gordura abdominal, só que acontece, a qualidade do sono é péssimo, não dorme legal, dorme muito pouco, fica o dia inteiro, a noite inteira no celular, olhando aí as redes sociais, ou seja, todos esses fatores vão prejudicar a qualidade do seu sono. E quando você não dorme legal, você tem restrição de sono, duas alterações acontecem no seu corpo. A primeira delas é a alteração do seu eixo hormonal, que controla o apetite e a saciedade. Você tem o restrição de sono e prejuízo da qualidade dele, você tende a comer muito mais os alimentos calóricos e tem indisposição para fazer exercício, ou seja, consome mais energia do que gasta, a tendência é você ganhar gordura da região do abdômen. E o segundo ponto é o seguinte, você tem prejuízos no eixo hormonal que controla o seu tecido muscular e os hormônios do estresse, principalmente o cortisol. Cortisol elevado, por muitos períodos, seja, períodos prolongados, favorece e facilita o acúmulo de gordura da região do abdômen. Ah, e aquela última dica, a dica a outra, será que você faz acompanhamento profissional, do seu treinamento, da sua área de nutrição, da sua dieta? Pois se você fica na internet, pegando de dica em dica ali, você tem realmente informações generalizadas e não tem informações individualizadas para a sua rotina e o seu caso específico. Assim, certamente, trará muitos prejuízos para você e certamente você terá dificuldades para perder essa gordura do abdômen. Então, dica a outra, busca ajuda profissional especializada para aí sim ter um treinamento com intensidade e volume correto, ter uma alimentação específica para a sua realidade e rotina e certamente isso vai te ajudar a ter melhor esses resultados. Dúvidas? Escreve aí nos comentários que a gente conversa mais sobre essas coisas. Aproveite, deixe o seu clique, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, pois isso é muito importante para manter o canal sem preguiça aqui no canal. Bom treinamento, até a próxima e vamos lá! Inscreva-se no canal sem preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana! Vamos nessa! Inscreva-se no canal!